A CIDADE NO BRASIL 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 O vice-chefe Eu não disse chefe O vice-chefe de Estado-Baior General das Forças Armadas Desde a assinatura dos Acordos de Roma Sempre foi da RENAM Sempre foi uma pessoa indigitada para a RENAM Quer dizer, da parte do governo tem-se respeitado o que foi assinado em Roma De outra parte o que se assina não se assina talvez porque o chefão seja semi-analfabeto ou analfabeto não sabe ler aquilo que ele assinou Não posso dizer nada Quanto avanço não tenho a mínima ideia exceto dizer e muito honestamente que não acredito que algum desmediador esteja sem abrigo e desempregado e que não tenha outras tarefas e não pode estar aqui seis meses um ano dois anos a fazer zero Semana passada houve aquela situação portanto em sede de negociações portanto a emissão de um comunicado saído portanto de uma das reuniões em que depois o General Veloso veio esclarecer alguns aspectos que estavam a ser alegadamente mal interpretados quer nas redes sociais e quer também portanto por parte de alguma imprensa Como é que como é que olha e que comentário que lhe merece portanto este aparecimento em público do General Veloso para esclarecer aquela situação Há duas coisas diferentes Uma acta e o que foi efetivamente acordado A acta foi transformada em acordo E o General Veloso apareceu não foi o acordado foi mencionado E por outro lado não eram um ponto eram se não me engano se a memória não me falha eram quatro pontos E um deles que é talvez uma questão prévia é parar as mataças Bom a partir daí não se pode dizer que a acta do que foi dito e aquilo que foi acordado seja a mesma coisa O General Veloso já disse esta segunda-feira portanto hoje há poucos minutos que pode ser alcançado um acordo há esperanças de se alcançar um acordo sobre a sensação portanto de hostilidades como é que como é que eu olho para este aspecto sob o ponto de vista de seriedade portanto de parte a parte em relação a este assunto tão sensível Quem não deseja o fim das mataças Quem não deseja exceto os matadores os assassinos os terroristas fora disso toda a gente deseja Agora o que é que se vai alcançar ponto de interrogação não sei nós não estamos dentro do assunto ouvimos lemos e sobretudo há coisas que se dizem de manhã de uma das partes e à tarde é negado O nível de importância portanto de um acordo dessa 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 natureza neste momento em que se discute portanto a paz no país como é que como é que poderia avaliá-lo Só posso responder que não sei porque num diálogo entre duas partes há que haver honestidade não apenas de uma parte mas de ambas as partes e se uma das partes tão depressa diz uma coisa de manhã como diz o contrário à tarde desculpa ainda há pouco tempo o Hermínio e toda a gente sabe venham à Gorongosa não não venham à Gorongosa o que eu posso dizer não é nada Pois bem eu gostava que nós olhássemos também para um outro assunto doutor Sérgio Vieira e gostava também de ter os seus comentários relativamente a esta questão é o processo de coligação na África do Sul depois as relações municipais que tiveram lugar sensivelmente duas semanas a semana passada alguns partidos começaram portanto com este processo de namoro para enfim conseguir alguma maioria que lhes deve portanto folga a nível dos parlamentos municipais gostava de ter o seu comentário a semana passada não produziu assim diga-se grandes resultados e as grandes decisões ficaram adiadas para esta semana o que é que pensa que pode acontecer neste processo na África do Sul o Malema e o seu IFF poderá coligar-se com alguns dos partidos com o ANC Aliança Democrática o que é que espera que eventualmente possa acontecer a resposta é que ninguém sabe posso dizer algumas coisas houve erros e desmandos do ANC e sofreu grandes recuos nestas eleições municipais houve escândalos de dinheiro e mesmo escândalos de governação que abriram as portas à demagogia hoje de alguma maneira em alguns lugares Malema pode mandar aparentemente daquilo que eu li e ouvi até este momento Malema recusa aliar-se com A, B ou C ok quer se manter como uma terceira força afastada ela é um demagogo caracterizou-se pelo demagogia não sei se é um bom parceiro em alguma coligação mas mais importante do que isso eu perguntaria que lições nós tiramos para nós porque corrupção também há em Moçambique demagogia também há em Moçambique não sei o que é que vai acontecer na África do Sul se Malema vai apoiar o ANC se vai apoiar a aliança democrática e em troco de que? pois mesmo a caminhar sozinho o UFF a caminhar sozinho que vantagens é que teria ou que forças é que teria diga-se para sobreviver no ambiente político da África do Sul eu só posso dizer que ignoro pode se aliar com a aliança democrática pode recusar a aliança democrática pode se aliar com a ANC pode recusar a aliança com a ANC o que é que o Malema quer? não sei eu creio que até agora até este momento do que ele tem afirmado quer-se manter à distância e quer-se manter com uma terceira força capaz de intervir para quê? Deus sabe quando o partido de Malema faz uma observação como é que fez portanto semana passada que só poderia aliar-se ao ANC em caso de afastamento do ANC afastar Jacob Zuma da liderança daquele partido isto suscita de fato algum comentário alguma análise bom o que eu posso responder é que o desempenho de Jacob Zuma foi fraco e acompanhado de escândalos incluindo de decisões do Tribunal Supremo o ANC precisa de estudar a situação com seriedade porque não pode ter um chefe de Estado que é acusado num tribunal que é acusado de haver desviado fundos que é acusado de comportamentos negativos é o que eu posso dizer pois bem indo para o terceiro tema e a semana passada de fato foi bastante fértil em assuntos políticos as eleições do MPLA recondução do Zé Eduardo Santos a liderança do MPLA também merece comentários por parte do Dr. Sérgio há muitas coisas da semana passada que merecem comentários aqui na vizinha Zâmbia os resultados eleitorais foram contestados em Santo Mé em que havia só um candidato para a segunda volta porque Miguel Trovoada se retirou também é contestado eu penso que o discurso da fraude começou por aqui e está a ser aprendido por outro realizou-se o congresso do MPLA creio que não houve nenhuma surpresa tudo como previsto novidades a eleição de dois filhos do presidente para o comitê central contestado não contestado não parece muito bom o que é que pode provocar por um ambiente político no ambiente político angolano não sei o que eu posso dizer é que no mundo e em África há famílias de poder se isso é uma coisa boa parece-me que é uma coisa muito má mas não é exclusivo e a África aprendeu em alguns títulos só podemos especular aqui começou a preparação do 11º congresso da Fralima há dirigentes de brigadas rostos conhecidos mas nem sempre esses rostos conhecidos são respeitados por toda a gente insiste em fazer dos governadores provinciais chefes adjuntos dos gabinetes eleitorais na província o que a meu ver está errado misturar funções partidárias e governamentais não é o melhor agora inclusivamente há pouco tempo declarou-se e tomou tomou-se a decisão que havia dirigentes que eram membros do secretariado do comitê central do partido que também eram deputados que tivessem que escolher uma ou outra das funções ou continuar no secretariado ou continuar como deputados e creio que nenhum optou por continuar como membro do secretariado do comitê central agora houve alguma marcha atrás se sim porquê ninguém sabe mas volto a dizer não é correto que os governadores provinciais fiquem chefes adjuntos dos primeiros secretários nos gabinetes provinciais não fica bem ou é governador ou é chefe adjunto governador é governador secretário provincial é secretário provincial agora em todo o mundo há famílias no poder e aprendemos de fora agora vimos nos Estados Unidos a minha senhora Hillary Clinton antiga primeira dama e a escolha a escolha está entre ela e um milionário racista demagogo anti-islâmico com declarações públicas recentemente fez um apelo ao voto dos afro-americanos mas ele até agora tinha feito declarações muito negativas do ponto de vista étnico e contra inclusive os afro-americanos inclusive contra o continente africano ele declarou em público que queria que a África fosse colonizada de novo um dos seus adjuntos que se dematiu recentemente foi reconhecido publicamente que andou a apoiar-se a Vimbi durante a horrorosa guerra angolana em que a Vimbi era financiado e apoiado pelos Estados Unidos estamos numa situação muito difícil eu diria que entre um buraco que a gente vê na estrada e uma fossa mais vale o buraco por outras palavras entre a senhora Hillary Clinton e o senhor Trump por amor de Deus que fica Hillary Clinton mas eu perguntarei onde não há famílias de poder em que continente ainda a semana passada falamos que o Ortega quis pôr a mulher como candidata a vice-presidente mas que seja na Argentina no Chile no Brasil nos Estados Unidos na Inglaterra na França na Itália em Espanha em Portugal onde é que não há famílias de poder em que o pai passa o seu cetro para um filho um irmão um cunhado um cônjuge é uma situação que enfrentamos em toda a parte do mundo e posso dizer que é extremamente negativo porque é a negação total de todos os princípios democráticos de todos os princípios de respeito pelo povo pelos direitos dos cidadãos é isso que eu posso dizer pois voltando e olhando um bocadinho para esta situação angolana as eleições portanto no MPLA a sessão do comitê central do MPLA é a reeleição do José Eduardo Santos portanto para a liderança do partido e olhando para a conjuntura política angolana e o fato de José Eduardo Santos em algum momento estar a ser contestado ou ser contestado portanto por várias organizações da sociedade civil dentro e fora portanto do seu país esta reeleição portanto para mais um mandato e quando até o José Eduardo Santos já dizia já afirmava que não sairia portanto largaria o cargo em 2017 por ele que leituras é que se podem fazer é recandidatado quando está próximo de largar o mandato não era não era de bom tom nem sequer ser recandidatado e seguir por aí a lei largar portanto cessar as suas funções como ele mesmo fez menção é muito difícil responder eu chamo-me Sérgio Vieira não estou dentro da cabeça da A, B, C ou D ele já afirmou que não se recandidaria a presidente da república vamos ver os factos agora a situação angolana conhece dificuldades abaixo do preço do petróleo é verdade que subiu um pouco o preço do diamante mas a situação angolana não é excelente e pode levar a algumas alguns resultados negativos falar-me sociedade civil é muito difícil para mim porque eu vejo mesmo aqui em Moçambique quando falarmos sociedade civil nunca ouvi uma liga dos direitos humanos ou qualquer que seja dizer olha os pides que massacraram e assassinaram porque é que não são presos e julgados os responsáveis do massacre do Mocumbura do Iriamo de Inhaminga etc por que é que não são julgados e condenados dos bombardeamentos na Matola na Matola numa creche e noutros sítios por que é que não são julgados e condenados eu penso que estamos diante de uma situação em que temos um tribunal penal internacional que só serve para julgar e condenar pretos não serve para os brancos os brancos estão acima de toda a suspeita nem em Portugal a PIDE que tanta gente matou em Portugal tanta gente a torturou em Portugal não houve um que fosse preso julgado e condenado o que dizer há interesse há famílias de poder e há interesse que controlam o poder os factos de alguma maneira indiciam isso digo de alguma maneira indiciam isso a entrada dos filhos do José Eduardo Santos para o Comitê Central como é que pode ser lida? família de poder há famílias de poder e não é aqui quem é a senhora Hillary Clinton? quem são quem são os senadores estou a falar dos Estados Unidos senador representantes governadores são sucedidos por quem? quantos Bush tiveram no poder? por favor o que é que estamos a falar de Angola? falemos de toda a parte é assim que é a situação queramos não queramos que a democracia está em perigo em toda a parte está em perigo em toda a parte não há dúvida sobre isso pois aproxima-se cada vez mais rápido a realização do décimo primeiro congresso do partido de Fralim e já preparativos portanto em curso relativos a este a este congresso da Fralim gostava de ouvir desse doutor Sérgio Vieira alguns comentários apreciação portanto estes preparativos estes preparativos do décimo primeiro congresso do partido de Fralim bem há poucos minutos atrás observei isso nem sempre os representantes da comissão política são rostos mais apreciáveis e também disse que não gostava de ver os governadores como chefes adjuntos dos gabinetes provinciais se a Fralim não prestar atenção a uma renovação séria a voltar a fazer valer os princípios fundamentais que sempre fizeram respeitar a Fralim no país e no mundo pode sofrer desaires sofremos alguns desaires nas autárquias 2013 e também sofremos alguns desaires nas gerais 2014 por isso há que prestar atenção e saber como evitar calamidades porque serão calamidades para o país isso acontecer um desaire sério nas próximas presidenciais nas próximas autárquicas presidenciais e gerais será um recuo para o país a situação dos países vizinhos de Moçambique e a história por exemplo vivida nas últimas eleições municipais na África do Sul poderá ser objeto de discussão tomando como exemplo pode ser levado tanto para a sessão do Comitê Central desculpe do Comitê Central lá do 11º Congresso da Freire não sei ainda não conheço a agenda do 11º Congresso ainda há pouco mencionei o que aconteceu na África do Sul devia merecer a nossa atenção e saber os porquês e como evitarmos desaires para nós isso eu disse não posso acrescentar mais nada não estou na África do Sul faz 3 ou 4 anos que não vou lá também faz uns 3 ou 4 anos que não vou a Angola ou a Zambia de modo que não posso falar daquilo que não tenho um contato direto para além do que leio ou vejo na comunicação social mas sente que há um trabalho profundo que portanto este 11º Congresso da Freire terá de fazer para garantir diga-se que a Freire continua a ser o partido na liderança portanto dos processos políticos em Moçambique é obrigatório que haja uma reflexão séria de outro modo iremos caminhar para um desaire o que eu posso dizer é obrigatório haver uma reflexão séria e tirarem-se as consequências necessárias da reflexão a alternativa pode ser uma calamidade para o país eu imagino o chefão a mandar no país a quem ia prestar contas nem dentro do seu próprio partido presta não posso dizer nada doutor Sérgio Vieira eu deixo-lhe ficar com alguns dois alguns minutos um dois minutos para considerações finais relativamente aos comentários até aqui produzidos muito obrigado dizer que de todo o coração desejo resolva positivamente a situação em Santo Mé na Zâmbia vizinha na África do Sul vizinha que Angola evite o precipício que na África do Sul saibam tomar as medidas no ANC necessárias para evitar um desastre e nós também é isso que eu posso deixar e boas noites é sempre um prazer tê-lo aqui doutor Sérgio Vieira muito obrigado desejo-lhe uma boa semana nós saímos agora para um breve intervalo voltamos já a seguir na noite informativa com mais notícias até já